Ó, vai, tugu, 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 Vai, avai, to resimando, to resimando Viado descendo no pau. Travando na porra da Jerolca Vai, vai, vai Praavai, Vão da vinha descendo no pau Travando na porra da Jerolca Vai, avai, to resimando, to resimando Ai, travando Ai, travando na porra Independente Travando na porra da Jerolca Travando a porra da jiraca Vai, vai, vai dricando, chamando porra Vai, 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 vai dricando, chamando porra Vai, 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 vai Os maloca, embrassado, tudo dançando assim Hombre, oh, oh, ombri, oh, oh, ombri Os maloca, embrassado, tudo dançando assim Ombri, ó, ó, ombri, ó, ombri, ó, ombri Que nem dizia o final da NDC, tá ligado, DJ Guina? Quem não curte não rouba a brisa, mano, é assim que funciona É o Iggy Forkissano, original Vai, vai, vai Novinha descendo no pau, travando a porra da Jereca Vai, 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 vai Novinha descendo no pau, travando a porra da Jereca Vai, vai, tô irmando, tô irmando Travando a porra da Jereca Vai, vai, tô irmando, tô irmando Vai, 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 vai Novinha descendo no pau, travando a porra da Jereca Vai, 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 vai Novinha descendo no pau, travando a porra da Jereca Vai, vai, tô irmando, tô irmando Ai travando, 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 travando Travando a, travando a porra da Xeraca Vai brincando e chamando o porra Lá vai brincando o porra Vai brincando e chamando o porra Lá vai Lá vai brincando e chamando o porra Vai brincando e chamando o porra Os maloca Capital bralão Os maloca emprazado, todo dançando assim Os maloca embrazado, tudo dançando assim A Instrumental Quem não curte não rouba a brisa, mano, é assim que funciona Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a funk insano, é a funk insano Só moleque responsa, só moleque relíquia Nesse jeitão É a funk insano